Tá bonito, engenhão. Tá difícil de ver, mas tá bonito. Vamos confirmar as escalações. Vamos trazer pra você as escalações nesse Fla-Flu que promete ser sensacional. Flamengo tem novidade no gol. Paulo Vítor é o goleiro número 27. Na lateral direita a experiência de Léo Moura com a número 2. A zaga do Flamengo tem o Wellington com a 3. Ao lado de Alex Silva, o número 44. Na lateral esquerda o jogador revelado pelo Fluminense, Junior Cesar. O meio-campo tem Maldonado, o número 5. Também na proteção o número 31, Luiz Felipe Muralha. Número 11, Renato Abreu. E o número 7, muita responsabilidade hoje pra Thiago Neves. Na frente o Flamengo tem David com a 9. E o número 15, Diego Maurício. Essa é a escalação de Vanderlei, Luxemburgo. Você vê a disposição tática do time do Flamengo. Vamos agora para a escalação do Fluminense, Viabel Braga. O Fluminense joga com o Diego Cavalieri, número 12. Na lateral direita a Mariano tem a número 2. A zaga do Fluminense tem o 85, Leandro Eusébio. E ao lado dele, o herói da última vitória, Márcio Rosário com a número 4. Na lateral esquerda, Carlinhos é o número 6. São dois homens de proteção. Edinho com a número 5. O número 8 é Diguinho. Ajudando na criação no meio campo do Fluminense, Marquinho. Joga com a camisa número 7. E hoje o Fluminense tem a volta de Deco ao time titular. Deco ao número 20. Na frente, Rafael Sobis. E o substituto do Fred, o He-Man. Rafael Moura é o número 10. O Fluminense também joga no 4-4-2. O árbitro é Felipe Gomes da Silva. Os assistentes são Rodrigo Joia e Lílian da Silva. Tem bola rolando. Saída do Flamengo. São os primeiros movimentos do primeiro tempo aqui no Engenhão. O Flamengo quer contratá-lo definitivamente. Esse é o Rafael Sobis. Deco. De novo o Rafael Sobis de primeira. Ótima bola. Ótima bola aqui na esquerda para o Mariano. Lá vem o Fluminense. O Mariano fica torto. Faz o cruzamento de perna esquerda que não é a melhor. Mas cá para nós. Essa é uma bola que se o jogador raciocina um pouquinho. Ele ajeita. Ele tinha espaço. Ajeitava para o pé direito para fazer o cruzamento. Foi com o Abel. O Braga acabou de falar para ele. A torcida do Fluminense faz muito barulho. O Fluminense vem para cima do Flamengo. Cruzamento vem bem aberto dessa vez. Bola para o Marquinho na entrada da área. Bateu para o gol. Marquinho acredita na jogada. Divide. Cai. Se levanta. Na raça. Ganha para o Fluminense. Leandro Eusébio tem cruzamento na segunda trave. Gol! É do Fluminense. Rafael Sobis de cabeça. Rafael Sobis estava bem colocado e finalizou bem. Rafael Sobis. O Fluminense faz 1x0 na jogada que começou na raça do Marquinho. Veja aí a festa do torcedor. Marquinho brigou. Ele caiu. Acreditou. Se levantou. Tocou para o Leandro Eusébio. O zagueiro cruzou na cabeça de Rafael Sobis. 1x0 o Fluminense. Toda raça. Toda vontade do Marquinho. Um bom cruzamento do Leandro Eusébio. E o Fluminense está na frente com Rafael Sobis. Paulo César Vasconcelos. Olha, Luiz. O Fluminense era melhor. Agora é dura a vida do coadjuvante. Ninguém foi abraçar o Marquinho. Foi todo mundo abraçar o Rafael Sobis aí. E o resultado desse domínio do Fluminense é esse 1x0 no placar. Por que o Fluminense é melhor? Está mais bem organizado. O Flamengo está meio confuso em campo. Não consegue sair para o jogo. Olha ele aqui embaixo do vídeo com o Leandro Moura. Ele está acompanhando o Leandro Moura. Neutralizando a única jogada do Flamengo. Jael. Vai para Júnior César. Esse é o Renato Abreu. Boa bola para o Léo Moura. Negueba pediu. Jael também. Léo. Lindo drible. Belíssima jogada. O cruzamento para o Jael. Passou por ele. Mariano. Fluminense recua. Chama o Flamengo. Esse é o Renato Abreu. Thiago Neves. O Tinelli. Júnior César. Está bem. Faz o cruzamento para o Jael. A bola passou. Negueba bateu o cruzado. Olha o gol. Gol. É do Flamengo. Thiago Neves. Thiago Neves empata o jogo no Engenhão. Pegando o chute cruzado de Negueba. Thiago Neves empata a partida. Um para o Flamengo. Um para o Fluminense. Veja mais uma vez. Negueba acreditou. Batão cruzado. Thiago Neves. O Flamengo empata o jogo. Tudo igual mais uma vez. Jael subiu. Passou pelo Carlinhos. Thiago Neves estava atento. Paulo César Vasconcelos. Thiago Neves estava atento. E a defesa do Fluminense não. Dominou com categoria. Chama o Edinho. Souza. Rafael Moura. Lanzini pede na entrada da área. Lá vem Rafael Moura. Prendeu. Pensou. Tentou o drible. Preciso. Alex Silva tirou. Ele tinha o Martinucci livre na direita. Ele não tem a menor condição de fazer esse tipo de jogada. Ele tem que receber, tocar e correr para lá. Passa de bola para o Fluminense. O Fluminense tem pressa. Mariano. Souza na entrada da grande área. Consegue o drible. Faz o cruzamento. Lanzini. Gol. É do Fluminense. Lanzini. O abraço do experiente Deco. No menino talentoso Lanzini. Apenas 18 anos. Marcando o segundo dele no futebol profissional. Lanzini. Lanzini coloca o Fluminense na frente mais uma vez. Fluminense 2. Flamengo 1. Veja a jogada. Mariano. Souza. Com experiência. Achou a cabeça do Lanzini. 2 a 1. O Fluminense. Manuel Lanzini. Paulo César Vasconcelos. Luiz, depois do Vanderlei que reclama do Gandola, reclama disso, daquilo, vai ter que explicar como é que uma zaga que tem o Alex Silva e o Wellington, dois dos zagueiros mais altos em atividade no futebol brasileiro, consegue tomar dois gols de cabeça. É assim. Renato Abreu. Luiz Felipe, o Muralha. Passou pelo Lanzini. Lá veio o Muralha. Lanzini por baixo. Falta do Lanzini. E a falta é para cartão, Luiz. Ele deveria aplicar o cartão para o Lanzini. O Lanzini entrou por baixo, embora esteja alegando. E tocou na bola, não. Foi e atingiu o Muralha. Você vai perceber ele. Toca na bola, sim. Ó. Marcada a falta a favor do Flamengo. Flamengo tem o Renato Abreu para soltar a bomba. Cavaliere pede 3 na barreira. Bottinelli está querendo bater. Está pedindo para bater o Bottinelli. Thiago Neves saiu. Renato Abreu ou Dario Bottinelli. É de muito longe. 41 minutos no segundo tempo. Momento de expectativa aqui no Engenhão. Bottinelli bateu. Gol! É do Flamengo! Dario Bottinelli. Bottinelli numa cobrança espetacular. A bola bateu no travessão. No Diego Cavaliere entrou. Dario Bottinelli. De muito longe. Veja a cobrança. Ela bate no travessão. No goleiro do Fluminense. E entra no cantinho. O Flamengo empata de novo. Bottinelli! Bottinelli! Dois a dois. Paulo César Vasconcelos. Há quem vai querer atribuir falha ao Diego Cavaliere. Mas não tem falha nenhuma. Luiz. E o Edinho está sentindo em campo. Não, não é o Edinho não. É o Carlinhos. O Fluminense já fez três alterações. Wellington tira de cabeça. Tentativa do Martinúcio. Felipe Algui. Você foi muito preciso no lance da cobrança de falta do Bottinelli. Ficou claro que o Thiago Neves foi lá para bater a falta. Decidido bater a falta. O Bottinelli acabou convencendo ele de que ele era a melhor pessoa para cobrar. Foi uma negociação e tanto. Lá vem Léo Moura. Flamengo dois. Fluminense também dois. Lá vem Bottinelli. Cheio de gás. Gol! É do Flamengo! Bottinelli vira o herói do Fla-Flu. Dario Bottinelli entrou. E mudou a história do jogo. Dario Bottinelli brilha. Luxemburgo vai à loucura. Bottinelli vira o jogo. Mais uma vez. Com muita confiança. Batendo da entrada da área. Dario Bottinelli faz o terceiro do Flamengo. Flamengo na frente. Flamengo chegando à quarta colocação no Campeonato Brasileiro. Com Dario Bottinelli marcando dois. Flamengo três. Fluminense dois. Entrou para decidir, Luiz. E entrou com aquele espírito que estava faltando ao Flamengo. Um chute de meia distância. Um chute com efeito. Não adianta aí agora o Fluminense querer reclamar do árbitro. Que os jogadores cercaram o árbitro. Os jogadores do Fluminense cercaram o árbitro. O Flamengo foi mais preciso e competente. O Abel me parece que está expulso. O Flamengo foi mais preciso e competente. No momento da decisão. O Bottinelli entrou para decidir. E decidiu. Os jogadores do Fluminense cercam o juiz. O que você está achando disso, Abel? É exatamente o que ele queria. É o final que ele queria. O Flamengo vencendo. Jogador expulso. Amarelou o Digninho no primeiro tempo. Digninho tinha visto o Renato. No final do primeiro tempo. No último lance aqui é o lateral no Rafael Moura. Renato deu com tu velada. O quarto árbitro. O vice falou para ele. Agora também não foi falta para cartão vermelho não. Expulso o Souza. O Abel reclamou da falta marcada do Lanzini. No lance do segundo gol do Flamengo. E aí o lance que o Fluminense pediu o pênalti no Márcio Rosário. E foi pênalti. Pênalti cometido pelo Jael. Com a mão ele empurrou. O árbitro estava até bem colocado. Quando termina o jogo o Felipe Gomes da Silva. Não quis saber mais de jogo. Não quis saber mais de jogo. Apita o juiz. Uma grande vitória do Flamengo por 3 a 2. Abelão foi expulso. Não saiu. O Abel falou não. Vou embora. Foi para o campo.